Olá, na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você confere. São Luís de Ijuí vence passo fundo, mais uma vez e fica com o título da Copa FGF, troféu Tarcísio Flecha Negra. Atlântico leva virada no final da partida e Corinthians comemora o bicampeonato da Liga de Futsal. E mais, você sabia que a luta de braço é um esporte com competições nacionais e internacionais? Pois aqui no estúdio nós vamos contar todos os detalhes. Fique com a gente! Olá, bom dia! O São Luís de Ijuí levou o título da Copa FGF, troféu Tarcísio Flecha Negra. Veja como foi. A inédita e invicta conquista veio após nova vitória sobre o passo fundo, por 2x1, no estádio Vermelhão da Serra. O primeiro duelo entre as equipes já tinha terminado com o triunfo ao Virrubro, por 3x1. No jogo do sábado passado, Édipo abriu o placar para o São Luís, aos 36 minutos, após uma defesa parcial do goleiro Alain. Pouco depois, aos 41, o zagueiro Diego Rocha, de cabeça, fez o 2x0 para os visitantes. Com a final praticamente resolvida, o passo fundo ainda reduziu o marcador na segunda etapa, aos 11 minutos, por Guilherme Teixeira. No final, festa ao Virrubra no gramado e na arquibancada. Um justo prêmio para o melhor time do campeonato. Foram 10 vitórias e 2 empates em 12 partidas. Além do título da Copinha, o São Luís garantiu vaga na Copa do Brasil e na Recopa Gaúcha do ano que vem. E o assunto agora é luta de braço. Você sabia que esse é um esporte organizado e com diversas competições nacionais e internacionais? Nossos convidados vão explicar melhor e fazer até uma demonstração para a gente aqui no estúdio. Estamos recebendo o presidente da Federação Gaúcha de Luta de Braço, Elveres Rodrigues, e os atletas Tanaue Andrade e Fábio Lumertz. Sejam bem-vindos ao TVA Esportes. Obrigada pela presença, antes de mais nada. E eu gostaria que vocês começassem, então, explicando um pouquinho de como é que funciona a luta de braço e quais são as regras de um jogo. Bem, bom dia. Bom dia, Dalva. Bom dia a quem está nos assistindo. A luta de braço aqui no Brasil já tem algumas décadas, que ela vem sendo praticada como competição. Nós temos uma federação gaúcha, que é regida pela Confederação Brasileira. E a Confederação Brasileira, por sua vez, segue as regras da WAF, que é a Confederação Mundial. E o jogo, a luta dura quanto tempo? Tem várias categorias? Elas são divididas por categorias de idade, que começam desde os 15 anos. Depois nós temos a sub-18, sub-21, agora acredito que subiu para a sua sub-23, né? E temos a sênior, que é de 21 a 40 anos, depois de 40 a 50, 50 a 60. É mais por idade do que por peso, por exemplo, altura? Peso tem. Começa na 5'5, de 5'5 quilos até 90 quilos, depois 90 a 100, 100 a 110 e acima de 110, ela se torna livre. Daí é uma categoria livre. Perfeito. Vamos, quem sabe, fazer logo a demonstração, então, para a gente mostrar na prática como é que funciona. A gente tem aqui o Tanaue e também o Fábio, que são atletas, aliás, você também, né, Alvarez? Sim, sim, sim. Mas vamos começar a demonstração. Claro. Eles fazem essa demonstração e você explica o que está acontecendo, por favor. Pode ser. Vamos lá? Primeira coisa, cotovelo, sempre se inicia com os cotovelos na mesa. Perfeito. Toda vez que tu erguer o cotovelo, após a largada, é uma falta. Os atletas, eles têm um determinado tempo para fazer a pegada deles. Se eles não chegarem num consenso de pegada, que é aparecendo as falanges dos dois, punho alinhado, ombros alinhados, a pegada vai se tornar do árbitro, depois que o árbitro dá a largada, aí sim. Aí eles vão ter, o objetivo dele é sair para cá, bater nessa almofada, e o objetivo do adversário na almofada ao contrário. O pino, o pino, o pino não pode ser largado enquanto está competindo, o ombro que você está lutando, não pode baixar da linha da mesa. Essas são algumas das regras básicas. Claro, tem algumas outras, mas essas, sendo mais sucinto, seriam essas. Perfeito. Vamos lá então, vamos testar na prática. Ok, alinha o ombro, está na Uê, Fábio, atenção, já! Esse jogo que ele usou, tem o giro por cima, faz um jogo mais cruzado. Tem que manter o corpo alinhado, mas pode fazer bastante movimento, então tem essa liberdade. Sim, depois da largada você pode descer seu ombro, só não pode descer o teu ombro de luta abaixo da linha da mesa. Mas você pode se movimentar. Tem muito isso que você falou, geralmente o pessoal que não tem a prática, que joga em bares e joga em outras coisas, ele diz, ah, não pode movimentar o corpo, mas as regras permitem. Pois é, porque é muito, é até uma brincadeira que é muito comum, né, que as pessoas fazem muito. Imagino que poucos sabem que é realmente um esporte organizado, que tem as competições internacionais. Então, gostaria que você contasse um pouquinho para a gente de como o esporte está estruturado no Rio Grande do Sul, no país, né? É, a grande maioria começou, né, a grande maioria começa assim, numa brincadeira. Eu comecei assim, há mais de 20 anos atrás, e aí comecei a competir a nível estadual, fui campeão estadual diversas vezes, e depois comecei a levar mais a sério. Competia a nível nacional, competia a nível internacional também. O Alves, gente, que já foi campeão brasileiro, já representou a Seleção Brasileira em diversos campeonatos, né? Sim, eu já fui convocado três anos seguidos para a Seleção Brasileira. Na verdade, convocação muito mais, porque desde 2012, eu não fico fora do pódium a nível nacional. Todo ano que eu vou lá, desde 2012, eu pego primeiro, segundo ou terceiro. Então, desde 2012, eu não tenho saído do pódium. E os dois primeiros a nível nacional são automaticamente convocados para a Seleção Brasileira. Parabéns por esses resultados. As mulheres, elas também estão bem representadas? Como é que é a participação feminina? É, aqui no Brasil nós já tivemos equipes bem maiores, mas hoje nós temos a Gabriela Vasconcelos, que é a melhor atleta de todo mundo, de toda a história da Luta de Braços, como competição. Inclusive, eles estavam competindo ontem, lá nos Estados Unidos. Ela foi campeã novamente do campeonato lá do John Brazenk, que é uma lenda da Luta de Braços. Mais de 30 títulos? Ela tem 34 títulos, se não me falha a memória. 34 títulos mundiais. O Vitor Munhoz, que é o marido dela, ele é atleta e também técnico da Seleção Brasileira. Ele também é um atleta agora a nível mundial. Ganhou por diversas vezes aqui no Brasil o Campeonato Brasileiro. Então, é uma dupla imbatível lá, né? Eles são incríveis. E interessante que pode competir com os dois braços, vocês me contavam. Sim. Cada braço é independente. Você pode lutar só no braço direito, só no braço esquerdo, ou pode lutar... Antigamente, o Campeonato Brasileiro era dividido em dois dias. No braço esquerdo era disputado só no sábado e o braço direito só no domingo. Então... E tem luta de braço que leva muito tempo até alguém dar o braço a torcer, literalmente? Geralmente, elas são disputadas em segundos ou até milésimos segundos. Mas eu já vi luta de braço até de oito minutos. Oito minutos. Um esporte que é muito tradicional lá no leste europeu, mas que aos pouquinhos vai ganhando novos adeptos aqui no Brasil, como o Tanaue também e o Fábio, né? É, acredito que aqui... Vamos só encerrar fazendo um convite para todo mundo, a gente já está, assim, caminhando para o fim da entrevista. Quem quiser participar, como é que pode conhecer? É, nós temos um campeonato agora em fevereiro, lá em Vacaria, na minha cidade, onde é que eu moro e trabalho lá. Vai ser no dia 11 de fevereiro, na Casa do Povo. É a única obra do Oscar de Aymar no estado do Rio Grande do Sul. É um lugar incrível. Geralmente, os campeonatos lá são muito bons, né? Vai acontecer da Confederação Brasileira vir. Dessa vez, também, ela vai ajudar a organizar lá em Vacaria o campeonato. Legal. Quem tiver curiosidade, então, pode entrar em contato com a Federação Gaúcha. Para quem sabe, se tornar um atleta também, competir cerca de 80 atletas aqui no Rio Grande do Sul e muitas oportunidades. Obrigada pela participação de vocês do TV Esportes e pela demonstração. Obrigado. E a gente muda de esporte novamente, porque na disputa do título de campeão da Liga Nacional de Futsal, não deu para o Atlântico de Erestim e foi por pouco que o time gaúcho não conseguiu reverter a vantagem do Corinthians e levar a partida para a prorrogação. Dois minutos era o que faltava para o fim do jogo, vitória de 1 a 0 do Atlântico, mas o Corinthians conseguiu empatar e, a partir daí, o Atlântico não teve forças para fazer mais um gol. Acabou sendo goleado por 5 a 1. E quem fez a festa foram os paulistas que conquistaram o bicampeonato. Eric abriu o placar para o time da casa, incendiando o Caldeirão do Galo. No segundo tempo, os corintianos usaram o goleiro linha e deu certo. Davies empatou, Alain virou. O desespero tomou conta dos gaúchos que sofreram mais 3 gols de Lé, Lucas Martins e Henrique. Festa corintiana, terceira decisão que o Atlântico perde. Quem sabe fica para o próximo ano. E na Liga Gaúcha de Futsal, as quartas de final começaram com dois empates e a derrota de um dos principais candidatos ao título. Em Maral, com o ginásio Jatir Francisco Foreste completamente lotado, a AMF surpreendeu a CBF, um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futsal gaúcho brasileiro. 5 a 3 foi o resultado. O jogo de volta acontece no próximo sábado em Carlos Barbosa. E o time laranja precisa ganhar no tempo normal para levar a decisão para a prorrogação. No fim de semana, a CBF anunciou seu novo técnico, o paulista André Bié, que estava na Tailândia. Ele só vai assumir o cargo em 2023. Nas outras duas partidas de ida, Passo Fundo e Age ficaram no 1 a 1, enquanto Serca e Lagoa empataram em três gols. Agora, quem ganhar os duelos de volta avança para as semifinais. Por conta da presença na final da Liga Nacional de Futsal, o Atlântico de Erechim só vai estrear nas quartas de final da Liga Gaúcha nesta quinta-feira contra a Uruguaianense no estádio Chmitão. E o TV Esportes vai ficando por aqui. Desejamos um ótimo feriado a todos e até quarta-feira. Até mais. E o TV Esportes vai ficando por aqui.